Boas pessoal, hoje venho explicar como é que funciona um algoritmo de troca de chaves de Diffie Hellman. O objetivo deste algoritmo é que duas pessoas cheguem à mesma chave segura, através de canais inseguros. Já vão perceber melhor o que é que eu estou a dizer. Primeiro vou dar um bocadinho de background. Este algoritmo foi primeiramente apresentado em 1976 por Whitfield Diffie e Martin Hellman. Neste vídeo também irei explicar as vantagens e desvantagens do mesmo e explicar em si como é que funciona o algoritmo. Passarei agora para a explicação do algoritmo. Primeiramente, há algumas premissas ou requisitos. Tem que haver dois números acordados entre a Alice e o Bob, que neste caso são os dois indivíduos. Ou seja, escolher dois números. O número P, sendo este um primo. Ou seja, os únicos divisores deste número sejam um e ele mesmo. E o número G, que é natural. Ou seja, pode ser... tem que ser igual para os dois, mas pode ser qualquer número natural. E existe uma condição, que é P tem que ser maior que G. Para isto funcionar. Ok, primeiro vamos começar pelo lado da Alice. A Alice vai escolher um número qualquer. Também é natural. E vai... este número vai ser a sua chave privada. E o que é que ela vai fazer com esta chave privada? Ela, através desta chave privada, vai criar uma chave pública que vai poder mandar ao Bob. E esta é a expressão. O A grande, que é que representa a chave pública, é igual ao número G, elevado ao número que ela escolheu, para representar a sua chave privada, vezes mod de P. Ou seja, isto é como se representasse a porcentagem. Ou seja, vai dar o resto da divisão inteira. É assim mesmo. Depois já vou exemplificar e vão perceber melhor. E o Bob vai fazer a mesma coisa. O Bob vai fazer o Bob é escolher um número natural. Neste caso é o B. Criar a chave privada B. E... Que é um número natural também. E depois criar a chave pública B. Através desta expressão. Que é igual a esta basicamente. Mas só muda o expoente do G. E vão trocar estas chaves públicas. Outra vez através de meios inseguros. Depois da troca. O que é que vai acontecer? O objetivo é que eles cheguem ao mesmo S. Através do número S o que é que podem fazer? Podem usar uma hash. Este é o input do algoritmo da hash. Para criar uma chave de encriptação. Pronto. Pronto. E depois decide. Isto é só uma base para através de métodos inseguros. Chegar a um número em comum. Basicamente é o resumo deste processo. Pronto. Para isto. A Alice tem que pegar na chave pública do Bob. Elevar a chave privada dela. Que só ela é que tem. Isto é importante ressaltar. Que estas chaves privadas. Só a respectiva pessoa é que tem. E as chaves públicas. Tem que ter os dois. E depois o que é que o Bob vai fazer? Vai pegar na. Ah. Vezes o modo de. Isto por acaso está aqui errado. Deixa-me aqui só para acertar. Vezes o modo de P. Acho que era bem grande. Depois o que é que o Bob vai fazer? Vai pegar na chave pública da Alice. Vai levar a sua chave privada. Que só ele é que tem. Vezes o modo de P. Estarando isto agora em ação. Vou utilizar o Python. Que já estou habituado. Vou notar aqui os valores de cada coisa. Então para P. Eu vou escolher o número 101. Que é. Por sua vez primo. Para G. Vou escolher 12. Que é um número natural. Há uma coisa que é. Quanto mais complexo forem os números. Mais seguro vai ser. Esta troca. Depois para a chave da Alice. A chave privada dela. Vou escolher o 123. E para a chave. Pública. Desculpem. A chave privada do Bob. Vou escolher. 345. Ou seja. Agora. Como estava aqui. Explicado. Primeiramente. Vou. Vou. Primeiro. Formar. As chaves públicas. De cada um deles. Ou seja. A é igual a G. Elevado a A privado. Chave privada da Alice. Vezes mod de P. Então é o que eu vou. Colocar aqui. G. Ou seja. 12. Elevado. Elevado. A 123. Que é A. Mod. Vezes mod. Que é basicamente. O sinal de percentagem. P. Ou seja. 111. 35. Ou seja. Podemos concluir. Que o A. Ou seja. A chave pública da Alice. É 35. Pronto. Vamos tentar aqui. Desbaixar um bocadinho. Este vídeo já está a ficar. Um bocadinho longo. Depois. Agora vou criar. A chave pública do Bob. Que é a mesma coisa. Doze. Elevado. A 345. Oi. Vai faltar ali. É um. 345. Está aqui já. 60. Exatamente. 60. Já temos as chaves públicas. E privadas de cada um. E agora. É só basicamente. Ir para o último passo. Que é. Eles têm que trocar. Estas chaves públicas. E cada um. Vai calcular. O s. Com os. Os recursos que tem. Ou seja. Vamos calcular então. O s. Da perspectiva da Alice. Ou seja. O s dela. Vai ser igual a. É. A pública do Bob. Ok. Ok. É a pública do Bob. A pública do Bob. Como está aqui. É 60. Elevada à privada dela. Como podemos ver. 123. Dá 62. Ou seja. Podemos concluir. Que s. É igual a 62. Mas agora. Só para confirmar. Só para vocês verem. Que eu não estou. A enganar-vos. Vamos agora confirmar. Na perspectiva do Bob. Então o s. Vai ser igual a. Print. O a. Grande. Ou seja. A chave pública da Alice. Elevado. A. A. 345. Que é a chave. Privada do Bob. Vezes. Mod P. Dá 62 também. Como vêem. Eles trocaram. Só informações. Por mais inseguros. Mas só eles. Mesmo que essas informações. Sejam todas. Interceptadas. Só eles. A conseguem. Formar este. Este S. Que é basicamente. A chave que pretendem. Que têm em comum. Agora irei passar. A apresentar. Dessagens. Deste. Deste algoritmo. A principal vantagem. É que permite. Uma troca de chaves. Ou seja. Chegar a mesma chave. Através de. Canais inseguros. Como já expliquei antes. E a segunda vantagem. É a simplicidade. Da implementação do algoritmo. Como em aplicações. Este algoritmo. É muito utilizado. Em aplicações. De troca de mensagens. Nomeadamente. No Signal. No Whatsapp. Etc. Agora para as vantagens. Este algoritmo. Está vulnerável. A Mad in the Middle Attacks. Ou seja. Com atacante. Pode interceptar a comunicação. Entre as duas. Entre os dois indivíduos. E pode. Pode. Fingir ser. Outro indivíduo. O outro indivíduo. Ou seja. Se tivesse aqui. Uma pessoa a interceptar. A comunicação. Entre o Bob. E a Alice. Podia fingir ser. Por exemplo. O Bob. Tendo a comunicação toda. Como não há nenhuma. Entre aspas. Prova. Que ele é o Bob. A Alice. Pode estar a falar. Com. Com desconhecido. E pronto. Eu vou deixar. Link. De um site. Que eu utilizei. Para a pesquisa. Deste vídeo. E podem ver mais detalhes lá. E ver mais algumas desvantagens. Pronto. Obrigado. Por terem. Por terem visto o vídeo. E pronto. Fui. Terem visto o vídeo. Terem visto o vídeo.